Olá, sejam muito bem vindos ao meu canal. Conforme eu prometi no game anterior, do game da Lux, eu vou gravar agora o game da MF, MFAP, essa partida aqui, que está aqui em baixo. Vou botar para rodar, vamos lá. Se inscreve aí no meu canal, abrir o sininho para receber as notificações quando eu postar qualquer tipo de vídeo. Tá aí, carregou. Esse game lá vai ter um Blitão, uma Lulu, um Velcros novamente, uma Arre e um Galho Galante. Prestem bem atenção nesse Galho, prestem bem atenção. Eu vou gravar uma game que eu joguei com Nida, e a resistência do Galho, que eu joguei contra quando eu estava jogando com a Nida. O absurdo da resistência do Galho. É... vamos lá. Tá aqui a MF. Caiu direto aqui na... Caiu direto aqui na equipe azul. Miss Fortune. Vou tirar essa aqui que eu acho feio esse negócio. E eu vou deixar a minha visão, só equipe azul. Inicialmente, acho que eu vou fazer o mesmo item do time aqui, é isso mesmo. Capítulo perdido. Ele vai me dar mais 40 de poder de habilidade. E... mais 300 de mana. E tem uma passiva aí, eu vou ter mais 10% de redução do tempo de recarga. E cada vez que eu subir de nível, eu vou ter 20% de restauração de mana máxima. E isso vai me restaurar ao longo de 3 segundos. Isso é muito importante, porque no Arampa, quem não sabe, você não consegue voltar na base para restaurar nada. Nem vida, nem mana. E olhem o dano que... O meteoro... A habilidade... Acho que é meteoro que fala, né? Chuva de disparo. Olha o dano que causa chuva de disparo, sendo uma MFAP. Eu tentei dar uma... Eu tentei dar um flash ali, para ver se eu conseguia levar o... O galho. Porque ele estava... Ele estava praticamente sem vida, ó. Mas não deu certo. Não deu certo. Foi o... Maulzaha que levou. E incrivelmente, ele deu triple kill. O LULU também é muito controle de grupo. Muito controle de grupo. O W dela, o pulverizar. Controla muito o grupo. Neutraliza muito o tanque. Neutraliza muito o Mother Carry. MFAP é muito top. O time está se... Está se reformulando de novo. Eu sinto uma desconfiança muito grande. Olha lá. Olha o dano. Olha o dano desse E. Olha lá. Ela neutralizando. Neutralizando o time. E nessa ela neutralizou. Depois que eu meti quase todo o dano. E quem levou aqui foi o Velvus. Quando você... Quando eu vejo um... Um blitz no time. E eu passo a ver. Ela vai tentar me levar ali. Mas não vai dar certo. E eu vejo todo mundo na frente de um blitz. No mato ainda. O time passou ali. Levou o... O... Provavelmente foi sem querer. Olha o dano. Peça bem atenção no blitz. O meu E dá muito dano. Opa. Eles tem um outro campeão bem importante. Que é a Ahri. Ela consegue neutralizar bastante também. Outei totalmente errado. Totalmente. Eu podia ter lutado. O time vai levar. Passiva. Não levou. Não conseguiu levar. Eu poderia ter lutado pro lado do... Pro lado do mato ali. Outei errado mesmo. Piscarca. Olha o dano do... Do E. É muito dano. Acho que não deveria ter esse matinho da... Do Aran. Isso é... Isso é ridículo. Cor imortal. Mortalidade caiu. E lá vai o blitz. Errou legal. Na minha cara ele conseguiu errar o puxão. Na minha cara ele errou o puxão. Acho que não deveria ter esse mato aqui, tá? Da... Do encontro das tropas. Não deveria existir esse mato. Não. Porque a gente não consegue colocar sentinela. Os outros sim. Aqueles... Aqueles que ficam lá na ponta. Lá em cima. E esse que fica aqui embaixo. Mas esse também eu não deveria ter. Eu acho que não deveria ter. Ele tentou acertar em mim ali. O... Acho que é o Q dele. O cara. Ele tentou acertar em mim. Mas errou feio. Lá foi Varus. Lulu matou Varus. Eu não sei nem quem ele tentou focar ali. Acho que ele tentou matar o... Ele tentou matar o Galio. Vou nascer. 4, 3, 2, 1... Acho que essa torre cai agora. Olha a Velcus. Velcus tá 5, barra 2. Arre 3, barra 2. Eu acho que eles perderam a... Eles perderam o controle do mapa mesmo. A partida era a deles. Faltou... Acho que faltou muito... Faltou muito aí. Uma visão. Pra ver o Varus. Entendeu? Pra ver o Varus lutado. Pra ver pra onde o Varus tava indo. Pra quem... O Varus se ia atacar. Arre controla muito o grupo. O Blitz é muito chato. O Blitz é muito chato. Porque Blitz... Dependendo do Blitz é muito dano de torre. O Galio entrou pra morrer. Vocês viram essa outra em lugar? Olha o dano que eu dou no... Do disparo. É... Eu fechei ali uma botinha de... De... Penetração mágica. Tentou focar em mim ali. Não deu certo. Ela flechou pra isso. Olha o dano. Olha o dano. Lulu. Eles pecaram em duas coisas. Nessa partida. É... Foi visão mesmo. Eles poderiam ter feito oráculo. Acho que não é oráculo no nome certo. Mas aquele item que você consegue ver. Que você tem visão. Tanto do... Você teria a visão do... Da ult do Teemo. E você também teria a visão do Varus quando ele lutasse. O Valkus tá muito forte. Quem fez manopla? O Teric. O Teric tá com manopla. O Tei. Podem perceber. A maioria das kills que o... Que o meu time ganha é... É por pisar em Cucu do Teemo. E por não ver o Varus. Por não ver o Varus. O Teemo cagou bem ali embaixo da torre. Lulu conseguiu ver. Essa torre não tem mais. É um dano... É um dano considerável do E. Não tanto quanto era no início. Mas é um dano considerável. A Aven Blitz vai querer puxar pra debaixo da torre. Pra torre dar dano e levar a kill. Matou o Valkus? Não. O Valkus tá morrendo. Ele puxou. Hora errada. Se jogaram. E... O cara ele vai vir em quem? Ele vai vir em mim. E ele vai entrar de novo na TF. Pra morrer. Foi não. Dessa vez ele deu o Double Kill. Mas quase. É que o Talon tava totalmente dormindo ali. Disperso. Não sei o que tinha dado nesse Talon, hein. Mas ele ficou ali no mato parado. Ficou todo mundo biando ali na hora. Tipo, opa. Acorda, cara. Acorda. Eu poderia ter feito aquele item de poder de habilidade que causa lentidão quando a habilidade acerta. Porque... Ultimo levando kill. Só com a ult, ó. Eles não conseguem ver. Olha só. Eu matei Valkus. Eles não conseguem ver a... Pode ver que ninguém tem a visão. Eles não conseguem ver, ó. O Teemo. Cocô do Teemo. Eu acho que eu vou levar a Ahri. Não. Eles não conseguem ver o Varus quando ele Ulta. O Varus vai... A torre revela, mas de qualquer forma. Eles erraram nisso. Vou morrer. Eu vou morrer. No meu caso aí, se eu estivesse jogando contra o meu time, eu iria fazer visão. Vai cair... Caiu. A invencibilidade. É a ult do Territ. Dá muito dano, meu E. Tira muita vida. Olha lá o dano que deu no Valkus. Voltou pra morrer. Ninguém foi. Ninguém foi. Ninguém foi. Ele vai vim. Morreu. É isso. É time. É um defendendo o outro, entendeu? Todo mundo percebeu que ele ia vim no... No time. E todo mundo focou. Eu voltei pra levar... Eu voltei pra levar o... A onda de... Vou morrer aí. Aí eu vou morrer. Não. Ah lá. Se eles... Ninguém tem visão. Ninguém tem visão morável. Eu sou o maior em farm. Até o momento. De ambos os times. Eu tenho 60 em farm. A mais próxima de mim é o Timo. Vou voltar, claro. Porque eu não tenho vida. Eu poderia ter aguardado o Timo. E o... E o Mausaha. E eu gostei disso nessa partida. É todo mundo junto. Entendeu? Olha lá. Regenerou vida. A parte de todo mundo. Agora a Ahri fez a visão morável. Mas acho que já tava tarde demais. Pode ver que ela matou o Talo. Que ela conseguiu ver o Talo. Lá vem o... Lá vem. Eu acho que eu morri, né? Eu morri. O Velcro. O ult dele. Muito explosivo. Olha lá. Ahri tem agora a visão. Mas de qual que é a forma ela pisa? Cara. Como uma pessoa consegue ver e pisar no que ela tá vendo? Vamos puxar pra cá. Vamos ver o que tava rolando. É. O Velcro ficou muito forte. Ele tá 3 barra 6. Mas a Ahri conseguiu pisar no que ela tava vendo. Agora eu fechei. Agora eu fechei. O GUM do infinito. Que eu pensei. Agora tá na hora de eu fazer dano. Porque. Se o time começar a cair. Eu preciso. Eu preciso dar dano. Crítico. Se começar a cair. Aí nesse momento. É a hora de eu pensar. Em querer carregar. Eu vi a. 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 O KDA do Velcos. Que tava muito alto. Olha lá. A Ahri tem a visão. A visão orácula. Ela consegue ver agora o. Talon. E ela consegue ver as. 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 O fine. A opção também tem agora. Mas acho que eles. Eles demoraram muito. Pra fazer. Demoraram muito. Tempo. Pra acordar. E ver. Que eles tava jogando contra. Olha. Pode ver. Que ela consegue ter mais controle. Agora. Ela consegue ver. Como ela. Olha. Consegue ver. Consegue. Neutralizar. As. Os kokôzinho. Do. Do time. E quando o ta voltar. Também eles vão ver. Acho que eu vou matar agora o Blitz Tá lontou Clarwick matou E esse é o momento da gente levar as torres É esse o momento Eu totalmente, eu voltei totalmente agora novamente Vocês viram que nesse game eu não voltei nenhuma vez Assim, de forma sincronizada Uma torre E eu acho que eu morro aí agora Porque o Blitz vai me puxar Deu o Blitz por causa disso O Blitz é muito nojento O Blitz de Torre O Blitz de Nexus O Linguidor nasceu As super tropas ficam ali totalmente perdidas Não quis fazer, mas acho que o Mausaha leva o inibidor E o super tropas conclui Trampo Era pra eu ter fechado 5 barra 2 barra 34 Mas eu dei muita poupeira ali na frente daquele Blitz Ele deu dano ali Nem me deu dano na verdade Quem arrancou tudo na minha vida foi a torre da loja Era pra ter ficado melhor Um dos melhores da partida aqui Se tivesse O MBP Igual tem no Hero Loft Storm Seria entre Mausaha E o Talon Que foram os melhores aí no KDA E do lado de lá Seria o Velcos O Velcos E de assistência, claro Do time seria eu aqui Assistência Eu seria o melhor em assistência Do meu time E do outro time Bom Provavelmente eu grave agora A partida de N Aquela partida ali de N Essa daqui Provavelmente eu gravei Mostrando Não mostra o Maus Mas mostra a seleção aí Essa aqui Ah, mostrou o Maus Essa aqui Vou gravar essa aqui agora Muito legal Muito controle de grupo Muito bom Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Antes de mais nada Se inscreve aí No meu canal E abrita o sininho Beleza? Um abraço pra você Até a próxima Fui